oi meu filho é um boné aí que sabe até um som que som é isso aí diz que é pra tu não vai falar aí meu amigo eu vou matar o dele logo perto logo de manhãzinha na mão vou dar tempo dele não aqui é assim olha eu vou botar na tua mão quando quiser esse papai não acabou com um desse tá pronto sendo nosso amigo xandinho tá demais está pronto é só pra tu ver ver pé de burro